Olá pessoas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Vou falar sobre três técnicas de como aplicar a trança no cabelo. Há pedidos porque existem muitas dúvidas. Tem pessoas que perguntam sobre o elastec, se estraga o cabelo. Tem aquela outra maneira que você trança sem usar elastec. Eu vou estar usando no meu próprio cabelo. Vou ficar cinco dias com essa trança para poder ver o resultado das três técnicas no cabelo. Eu já dei uma separada aqui em umas mechas, deixei aqui por dentro. Está guardadinha aqui. E vou prender aqui o restante do cabelo. Para a gente estar podendo fazer as tranças. Então eu prendi aqui o meu cabelo. Fiz esse Rápido de cavalo lateral aqui. E já havia separado as mechinhas. E vamos começar aqui a trançar. Separei em três mechas. Fiz essa aqui para a base de trança. Vou fazer uma com a base de trança. Releve, gente, esses carros, essas motos, porque aqui é esquina. E é muito carro, muita moto. Dia de sábado, então é impressionante. Então hoje é dia dois de fevereiro. Então eu vou ficar cinco dias com essas tranças para a gente acompanhar qual o resultado que dá no cabelo cada técnica. Então vou fazer a primeira técnica que é a que eu uso sempre. Que é com o Elastex. Então eu faço essa chuchinha, né? E para essa aqui eu vou usar esse tom aqui, ó. Marrom café. Curadura. Essa trança aqui com essa base de Elastex eu faço ela prendendo as três bases, né? Na raiz no final do comprimento do cabelo e nas pontas. O que acontece? Por você parar esses três tempinhos para você fazer para estar prendendo então você vai gastar mais tempo. Então ela é mais um pouco demorada. É um trabalho bem bem delicado. Pessoal eu descobri, né? Que é uma arte, né? No cabelo. É massa isso, né? E é um trabalho de artesanato mesmo, né? No cabelo. Então está chegando aqui, ó. Então aqui exige assim uma focinha, né? Para o cabelo não ficar frouxo na trança por isso que tem que apertar bem. Esse processo de trançar o cabelo na linha tem que ser bem lento mesmo porque o cabelo fica bem preso mesmo e fica mais duradouro. Eu sou fã dessa técnica. Ainda que demore um pouco, ainda que as clientes reclamam muito porque demora mas eu explico. Mas é um trabalho bem feito. Termino aqui. Eu amava aqui nas pontas. Essa eu acho que é a segurança ideal, né? Puxando a sardinha, né? E aí continua traçando traçar mais um pouco porque o cabelo é cacheado então ele vai um pouco mais além. já tá ali Então vamos para a segunda trança. Para a segunda trança eu vou usar essas linhas de tom azul e vou usar a técnica sem elastex só o mesmo na base trançada. Então a gente faz aqui a base prendendo o cabelo aqui Esse método aqui eu vou usar ele sem elastex algum só mesmo para amarrar no final. A intenção é a gente observar os três já que chegando no finalzinho a gente vai partir aqui a linha eu gosto de partir em três assim e aí a gente vai dividir no cabelo sempre sempre trocendo o cabelo para finalizar lembrando que eu não vou estar amarrando elastex isso aqui na ponta e passo até o final nesse método ele tem mais rápido ele tem mais rápido em compensação a trança é quase que descartável se não fizer a base bem apertada bem presa aqui ela não dura muito tempo começa a escorregar na hora do bom na hora de lavar o cabelo começa a escorregar aí já era aqui está vamos estar a terceira trança a terceira trança eu vou usar esse marrom esse tom marrom e eu usei a a pré-base com uma trança bem fininha e a gente vai se fazer igual a outra técnica girou esse aqui eu vou usar o elastex na ponta não usei na raiz mas vou usar aqui no final do comprimento para a gente ver o efeito que dá do comprimento e a gente o efeito vai se fazer efeito que dá um no final e aí o efeito Eu vou ter saudade das tranças, viu? Estou pensando em pôr agora, quem sabe, quero colocar agora mais grossa. Então, aqui está. Minhas três experiências já estão prontas. E eu vou estar cinco dias para a gente acompanhar o resultado. Enquanto isso, vou deixá-las guardadinhas aqui dentro. E a partir de hoje, eu vou estar acompanhando e vou estar mostrando a vocês o resultado de cada técnica. Vamos lá, então? Aguardo! Oi, pessoal! Passei aqui para mostrar hoje. É o segundo dia. O primeiro dia foi ontem. Inclusive, eu já lavei o cabelo, porque ele já estava necessitando dessa lavagem. Então, eu não pude resistir. E como não teve muita diferença, eu lavei e as tranças estão ainda aqui. Perfeito, ó. Ainda não deu frizz nenhuma das três técnicas. A azul escorregou só um pouquinho. Mas estão aqui ainda. Então, ontem eu não fiz o vídeo, porque não teve muita diferença. Como eu lavei o cabelo, eu deixei mais passar o dia todo. E hoje eu resolvi fazer aqui, nesse segundo dia. E amanhã tem mais. Oi, pessoal! Hoje é o quarto dia das tranças. Eu falei aqui no vídeo que eu ia fazer a filmagem todos os dias, mas não houve essa necessidade, porque não tem muita diferença. E elas estão assim ainda. Já estão ficando dando frizz. As tranças que eu não amarrei na raiz, essas duas aqui, já estão começando a escorregar. Não sei se dá pra perceber aqui. Já estão afrouxando. A azul escorregou um pouco. A que eu fiz com a elastex, ela ainda está firme. Particularmente, eu sou fã desse método do elastex. As pessoas falam que quebra o cabelo, que estraga. Mas assim, eu usei tranças um ano e meio, não houve nenhum problema. Muito pelo contrário, meu cabelo desenvolveu muito, cresceu. E a raiz não se quebrou. Eu parei mesmo de usar, porque as tranças em mim, elas duram apenas 20, 25 dias. E aí, já tem que tirar, porque a raiz cresce muito rápido. E aí, fica aquele tufão. E eu vou e tiro. Quando eu começo a curtir as tranças, aí eu tenho que tirar. Então, eu fiz essa experiência, na verdade, pra ver a diferença, né? Sobre os frizz, sobre... Tirando a dúvida de muitas pessoas. Olá, pessoas! Tudo bem? Hoje é o oitavo dia das tranças. Eu fiquei de fazer a experiência por cinco dias. Mas aí, eu fiquei aguardando mais um tempo. E hoje eu preciso retirar pra lavar, retocar a raiz. E também achei um prazo bom pra fazer isso, porque é onde começa o processo da trança, já, e frouxando, e os frizz ficando mais aparentes. Vou mostrar aqui a vocês, pra depois estar retirando. Então, vamos ver aqui. A trança que eu fiz com a Nostex, ela deu pouco frizz. Se vocês observarem bem, ela deu muito pouco frizz, porque a trança, ela tá bem presa na linha, e... Além de presa na raiz, ela foi presa no comprimento do cabelo, e presa na ponta. Então, ela tá bem segura. A azul... Ela foi feita apenas só a linha e o cabelo. Escorregou. Com oito dias, né? E os frizz já estão gritando já por aqui, ó. Ficou bem. Assim também é outro método, com trança, né? Ficou bastante. E os frizz também estão... Não estão tão assim quanto a azul. E ela também foi presa aqui, no comprimento, e foi presa no final. O que eu quis mostrar nesse vídeo, é a qualidade e a durabilidade das tranças, com essas três técnicas. Depende muito da trancista. Se a trancista, ela... Aperta bem o cabelo. Aperta bem a trança, enquanto o cabelo... Até o comprimento bem apertadinho. Então, ela vai ter mais durabilidade. Não é pra apertar a raiz, né? Porque machuca, incomoda. Pode também estourar, né? O bulbo. Mas, de uma maneira que elas se tornem mais duráveis. Eu mesmo, particularmente, sou fã. Já deixei claro aqui no vídeo. Desse método de elastex. Porque ele dura muito tempo. Meu cabelo não cresceu. Quem acompanha aí o meu canal, sabe quanto meu cabelo cresceu com essa técnica. Não a técnica do elastex, mas a técnica da trança. Porque a trança protege o cabelo. E é isso que acontece. A trança, assim... Três dias em diante, ela já começa a apresentar, né? Folgar a raiz. Porque a raiz já começa a dar aquela puxada, repuxada. Vai crescendo. Vai dando frizz. Eu costumo dizer que o bulbo quer sair. E o cabelo ficar lhe presindo. E, de repente, ele quer dar umas sujidinhas. E a gente tem que ficar atento também a... que isso aqui é um acessório, né? Então, você usou, curtiu, te ama. Cuide de seu cabelo, hidrate, ame o seu cabelo do jeito que ele é. E, vez ou outra, coloque a trança pra ficar estilosa. Então, vamos estar aqui tirando as tranças. Isso aqui é a parte que... que é o meu cabelo. Tá? E, pessoal, eu tô adiantando aqui o vídeo porque aqui na rua tá passando muita gente. É carro de som, fazendo propaganda de supermercado. É carro do ouro. É gente conversando. Então, eu tô aproveitando assim a calmaria pra... tá adiantando o vídeo. Já viu a moto. E é assim, já tô. Tirei as delas. E agora, tirar o elastêx, que tá aqui, ó. Puxo o nozinho aqui. E... já foi. Tirei isso aqui. Tirei isso aqui. Tirei isso aqui. Aqui eu vou desfazer aquela trancinha que eu havia feito. Eu observei assim que esse método de só trançar no próprio cabelo ele desce bastante em oito dias. Bastante. Imagina um mês. Acho que a pessoa não consegue ficar com essa trança com uns dois meses, não. Porque escorrega muito. Então, é isso, pessoal. Já retirei as tranças. Agora, eu vou dar aquela lavada, aquela hidratada. E não se esqueçam de sempre cuidar do seu cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Deixe os comentários, as dúvidas. Vou estar aqui pra estar respondendo, pra estar tentando tirar dúvidas de vocês. Ative os sininhos pra receber as atualizações. E tamo juntos. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos.